Olá pessoal, eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu moro aqui nos Estados Unidos, faz quatro anos que eu estou morando aqui. E hoje, eu moro aqui em Seattle, e hoje nós viemos na Festa do Salmão, aqui na cidade de Saquah. E por que Festa de Salmão? Porque aqui na região de Seattle tem muito salmão. E essa época é a época da desova, então é a época que eles sobem o rio. E vou mostrar para vocês, né? Eles sobem o rio para desovar, então ficam dando aqueles pulos e tudo mais, né? E é bem legal. Então nós viemos hoje aqui nessas festas. É sábado, dia 1º de outubro, e está um dia lindo de sol. Apesar de a gente já estar no outono, já deveria estar meio frio, mas não, está um dia lindo de sol. E estamos aproveitando um pouco dessa festa. Deixa eu mostrar para vocês como é bonitinho o salmão. Apesar de a gente já está no topo, já está no topo, já está no topo, já está no topo. Vocês viram como é lindo? E agora nós estamos aqui andando um pouco na festa, vamos procurar alguma coisa para comer. E assim, eles aproveitam essa época, eles fazem o final de semana de festa. E assim, cheio de barraquinha, de artesanato, de comida. A pessoa está tocando ali um violoncelo. E está lotado, ainda mais acho que por causa do calor. Então tem muita gente por aqui, e é gostoso, porque é uma festa ao ar livre. Tem os peixinhos para a gente ir lá ver um pouquinho, depois eu volto lá para ver mais um pouquinho dos peixinhos, o salmão. Mas agora nós vamos procurar alguma coisa para comer. E eles vendem tudo quanto é tipo de artesanato aqui, né? Coisas bem americanas, assim. Época de Halloween também, então você vê bastante decoração de Halloween. E bastante coisa de artista mesmo. quadro, bijuterias, joias, brinquedo de criança, muita, muita coisa. Coisas bem bonitas. Eu vou mostrando um pouquinho para vocês aí no vídeo, tá bom? Olha que bonitinho os artesanatos. Isso aqui é feito com... Parece assim com lata de lixo, né? Que essas... Lata toda curvinha, assim, telha, né? Olha que bonitinho as plaquinhas de bem-vindo, para você colocar na casa. Bastante artesanato. E a festa está cheia, gente. Olha quanta gente na rua, né? Olha, ali tem sorvete, waffle, chocolate. Aqui também é chocolate nessa barraquinha aqui, ó. Chocolate caseiro. Essa aqui, olha, né? Eu achei bonita essas plantinhas aqui, ó. Olha essas daqui que bonita, gente. Olha os patinhos feitos de pedra, gente. Olha isso. Olha os patos, né? Aqui eles gostam bastante desse tipo de arte, assim, ó. Para colocar no jardim, tá vendo, ó? Aí deixa o jardim bem colorido. É demais, acho que na época do inverno, né? Porque não tem flor nem nada, aí você põe esses enfeites de jardim. É tudo de vidro aqui, gente. Seatral é bem conhecida também pelo artesanato com vidro. Você vê muita loja, muito lugar que faz esse tipo de artesanato. E olha essa barraquinha, como tá bonita aqui, ó. Olha quanta coisa linda, gente, olha. Que artesanato. É tudo muito colorido, ó. Ó, enfeitezinho pra você pendurar em árvore de Natal. Pra pendurar nas portas, na parede. Muita coisa bonita. Olha, tem até pro Halloween, assim. Olha esse fantasminho aqui. Esses daqui, aqueles pra pôr na porta, pra fazer barulhinho, ó. Muito bonito, né? E olha o tamanho dessa fila aqui, gente. Toda essa fila aqui é pra pegar ali algodão doce pras crianças. Pra pegar não, pra comprar, né? Aqueles algodão doce com caretinha, ó lá. Mas olha o tamanho da fila. Olha o tamanho da fila. Ela vai fazendo aqui. Você escolhe o bichinho que você quer, ó. E aí ela faz a bolinha, faz os detalhes e depois... Olha que lindo que fica, viu? Muito legal, ó. E aqui, ó. Você compra a camiseta, você escolhe a estampa e ela faz a camiseta na hora ali na maquininha. Interessante também. E aqui, ó. Vamos virar aqui pra pegar as barraquinhas de comida. Fala que tem comida do mundo todo. Vamos ver o que tem por aqui. O que eles chamam de comida do mundo? Tem periáquia e o suco aqui. Tem orelha de elefante. O que será que é aquilo, né? Corn dogs. Que é salsicha empanada. Vamos ver o que a gente acha de bom pra comer por aqui, né, gente? Tá bem cheio. Então tá meio tão difícil de filmar. Porque tá bem cheio o lugar aqui. Aqui, ó, tem o teriáquia ali, Nilton. Você que gosta... Tem um pão com carne, Nilton. Você tem um pão com carne, Nilton. Você tem um pão com carne? Tem uma carne louca? Vamos lá. Parece, né? Tem carne louca? Vamos para a carne louca. Tá cheirosa. Ah, giros. Acho que é assim, na giros, né? Ah, é. Aquela carne lá. É tipo churrasco... Churrasquinho grego, sabe? Essa giros aqui? Então, esse aqui é o candidato, né? É. Você compra aqui e pega a fila aqui, né, Cláudia? Fomos atropelados por uma família aqui. O pai foi para um lado, a mãe foi para o outro. A criança no meio, não solta a mão de ninguém. É churrasquinho grego, o filho é muito grande. Se tivesse uma barraquinha brasileira aqui, ia ser fácil descobrir, porque ia ser a maior fila, viu? Porque comida brasileira dá de 10. Em todas as comidas aqui, ó. Aqui só tem batata. Ah, e tem um pedozinho. Five rice. Mas o problema é que a fila é tão grande, não é? Mas de todas as comidas, é grande, Nilton. É uma festa cheia de gente assim. Não tem como não ter fila, né, gente? Tem batata no palito. Tem ostra, Nilton. Nós vamos procurar o que comer, né, gente? Por aqui, aí eu já mostro para vocês o que a gente escolheu, tá bom? E nós escolhemos comer crepe. Que é a famosa panqueca, né? Nós pedimos um que é com salmão defumado, cream cheese, avocado, espinafre e um molho que chama tzatziki. E também pedimos um doce de lemon crepe. E eles estão fazendo lá. Tem o tamanho doce de lemon crepe. O que é isso? O que é isso? Finalmente está pronta a nossa panqueca Gente, nós estamos com uns 15 minutos Olha aí, essa aqui é uma panquequinha De salmão Com espinafre E essa aqui é a sobremesa Uma panquequinha de limão Então vamos comer Bom gente, comemos a panqueca O crepe, né? Para ser mais chique Estava muito bom O salgado estava mais gostoso que o doce O doce era de limão Mas parecia um sabor artificial de limão Sabe assim? Como se fosse Bala de limão, essas coisas assim Mas estava gostosinho Não estava ruim não E agora estamos saindo daqui da área de comida E eu vou passar um pouquinho agora Mostrar para vocês as barraquinhas Que tem bastante coisa aqui de... Olha lá Bastante barraquinha de artesanato É como se fosse uma feirinha livre Assim, sabe? Bem legal Vou mostrar para vocês aqui Olha que legal aqui, gente O cara faz um artesanato em madeira Com os mapas, ó Todos os mapas da região, olha E faz em níveis assim, ó Mostra os níveis assim da água Ó, que esse aro é por aqui assim, ó Aqui é o Lake de Washington Aqui é o Lake Sammamish Que a gente foi passear já A gente mora por aqui, ó E aqui é esse aro Ah, esse é só o Lake Sammamish, né? E esse aqui, ó? Ah, a gente morava nesse Pine Lake Aqui, ó Primeira casa que a gente morou Era bem pertinho aqui, ó Nesse Pine Lake aqui, ó Esse é o Lake Sammamish Semana passada que a gente foi No Marimore Park Era aqui, ó Marimore Park, tá vendo? E a gente mora ali Para baixo do Lake Sammamish Bem legal os quadros, né? Quanto será que custa no Nino? Ó, esse ato fica aqui, ó Nesse pedacinho aqui é esse ato Aqui são as ilhas que a gente vai passear de balsa, tá vendo? Ó, esse aqui é o Lake Sammamish Esse pequenininho aqui A gente mora aqui, ó E aqui é esse ato, tá vendo? Que eu falo, tudo pertinho E agora nós estamos aqui em Issaquah, ó Então, ó A gente mora aqui Aqui é Issaquah Aqui é o Marimore Park Que a gente foi semana passada E aqui é esse ato, tá vendo? É tudo bem pertinho uma coisa da outra Muito legal esses quadros aqui, viu? E ele tem, assim, as profundidades, assim, né? Ele mostra, assim, tá vendo? Tá, assim, ó Oitenta pés, duzentos pés Quatrocentos pés, seiscentos pés Então, assim Tá mostrando a topografia da região também E olha quanta gente passeando aqui pela festa Então, é uma festa, né? O motivo da festa é a desova dos salmões, né? Que eu mostrei pra vocês lá Só que aí eles interditam as ruas aqui E montam esse monte de barraquinha E tem muita coisinha legal, sabe? Tem, olha Artesanato Quadros Olha que bonitinho esses quadros, assim Com quarto infantil, né? Olha aqui Artesanato em madeira Olha esses daqui, né? Pra pôr em árvore de madeira Olha essas coisas de madeira Que bonita Tá vendo? Que bonita Olha os brinquedos em madeira também Olha como é bem feito Olha esse barco E olha essas casinhas de passarinho, gente Que gracinha, ó Você sabe que tem umas placas de carro lá? Daquele nosso carro que bateu A gente ficou com as placas E olha aqui cada ideia De fazer umas casinhas, assim, de passarinho E o telhado são as placas, ó Muito bonitinho, né? Olha esse trailerzinho aqui, ó Olha a delicadeza dessas peças, gente Eu não sei o que que é Esse é tipo broche Mas olha isso Que coisa linda Olha esse aqui dos Beatles, né? Nossa, achei lindo isso aqui Olha esse aqui com as árvorezinhas Será que é tipo a porna mochila? Assim, né? Olha esse aqui de aranha E é bem pequenininha, tá vendo? Desse tamanho, assim, ó Olha os brincos também Que bonitos Olha esse aqui, que lindo 30 dólares Mas tá muito bonito Olha essa arte aqui, gente É um quadro feito em cobre Bem grandão, tá, gente? Olha ele Bem grandão, assim Bonitos, não? E é bem caro também, ó Esse daqui grandão, ó Esse aqui, que é um sol Tá 5.850 dólares Olha esse conjunto aqui, ó Lindo, né? Esse aqui é 4.200 dólares Mas é muito bonito Olha os preços aqui E aqui tem uns artesanatos aqui com planta Muito bonito, gente Deixa eu mostrar pra vocês, assim Eles estão chamando de air plants Plantas aéreas Olha que legal Olha que bonita Essa vegetação aqui, ó Nossa, lindo, né? Olha, esse aqui, por exemplo Você arranja nessa pedra Custa 50 dólares Muito bonito E a festa já tá meio que no fim E ainda tá lotado de gente Até pena que tá tão lotado, viu? Mas acho que pra ver o salmão Eu vou ver se eu venho durante a semana Porque aí não é mais a festa Mas o salmão continua lá, né? É aberto ali, né? Não tem como não ter o peixe E aí vai ser mais legal de filmar os bichinhos lá Pulando que nem doido Achei bem legal Tem muita criança, muito cachorro Todo mundo se divertindo E nós já estamos indo embora Olha esse artesanato com vidro, Ninto Que bonito Eu gosto das coisas coloridas, assim Deixa eu mostrar pra vocês Olha essa luz Olha que lindo Esses artesanatos com vidro, ó Olha essas abóboras E é caro, gente Não é barato, não Cara, sim É uma arte, né, gente? Quanto trabalho que dá pra fazer isso aqui? Poderia A pequenininha ali custa 40 dólares As grandes custa 200 Mas é uma peça de arte mesmo, né? Olha aqueles bolzinhos ali Que lindos Muito lindo, né? Olha esses daqui Que legal Essa arte aqui também Que que é isso, Ninto? Nem sei É ferro? Cobre? Que que é isso? Você vive com ferro, né? Nossa Olha que lindo Olha esse búfalo, assim Olha essa pata de lobo aqui, Ninto Ó Quando a gente comprar nosso trailer, Ninto A gente tem que decorar com os negocinhos assim, né? Ó O salmão O alce Olha essa aqui Essa aqui é a pegada do urso, ó Aqui dentro tem um ursinho A árvore da vida Ó A árvore da vida custa 100 dólares Muito lindo E agora pra finalizar o dia, ó Vamos comer uma Maçã Uma maçã de caramelo Com amendoim Vamos ver se é boa, hein? E olha essa aqui que bonita, ó Será que é boa, Ninto? Só é bonita, hein? É doce, né? Será que eu vou conseguir morder isso aqui? Não dá pra morder a maçã Ah, no começo não dá, né? É gostoso, Zou, Pactose? Tá, quer provar? Hum 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 Então, o quê? Cadê ele? Não tem lugar nenhum? Não tem lugar nenhum? Não tem lugar nenhum? Ok, eu estou com essa noite Estou bom para a casa Então, não tem lugar nenhum? Não tem lugar nenhum? Não tem lugar nenhum? Não, não tem lugar nenhum? Olha que legal a casinha, gente. Olha, mora numa casinha que o fundinho da casa dá pra saber. Esse é o paraíso, perdido. Que bonito, né? Olha, que é só almoço pra você. E é isso, gente. Esse foi o meu passeio. Foi muito gostoso. Ficamos aqui, acho que, umas três horas passeando, andando por aí. A maçã tava boa, só que é muito doce. Tá tudo melado meus dentes agora, a boca tá suja, a mão tá suja, eu tô toda suja. Mas tava muito bom. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, viu? Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, se você é novo por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!